Ter coragem é assumir a sua criança interior. Toda criança é corajosa, criativa e confia em si mesmo. Toda criança sabe perdoar, brincar, ser ela mesma e ser feliz. Toda criança acredita nos seus sonhos e não sabem o que é impossível. Essas frases eu escrevi depois de uma meditação na imersão Inspire do Pedro Superti. E no final dessa mesma imersão eu tive o prazer de fazer um encerramento com uma vivência de gratidão usando o coração de origami. Basta vocês procurarem aí no YouTube ou no Google Origami Pedro Superti que vocês vão ver essa atividade. Mas o tema desse vídeo é o poder de ser você mesmo. O poder da sua autenticidade. Em tempos de inteligência artificial, chat EPT, as pessoas estão vivendo um dilema. Porque acaba existindo muito conteúdo, mas se a gente perceber, é muito conteúdo parecido um com o outro. Por mais que você tenha uma inteligência artificial, falta um tempero, aquela coisa que torna algo, um conteúdo, um texto, um vídeo único. E esse tempero é ser você mesmo. O que que é muito importante? Um dos maiores diferenciais que você pode ter é você conseguir expressar sua autenticidade, você ser autêntico. Eu gosto muito de uma frase que eu uso no final dessa essa vivência de gratidão que eu uso, na qual eu ensino um coração. Aliás, eu não tinha planejado, mas eu vou pegar aqui um papel e depois eu faço um coração. Deixo aqui. Então essa frase, ela diz assim, em um mundo que está constantemente tentando fazer de você outra coisa, ser você mesmo é sua maior conquista. Então, gente, eu quero trazer essa reflexão, porque eu sempre falo que muitas coisas são mais simples do que parecem. Mas eu lembro que simples não quer dizer que é fácil. E aí, a gente pode trazer o ensinamento de Jesus, que há milhares de anos atrás ensinou a pregar a fraternidade, o amor, o perdão e a humildade. Agora, olha só como, na prática, não é tão fácil as pessoas praticarem amor no seu dia a dia, porque acabam referindo, a gente acaba usando o amor, muitas vezes como o amor de uma relação de casal, de namorados ou de família, mas a gente não consegue extrapolar o amor que Jesus pregou, que era um amor mais universal. Humildade, basta ver quanto ego e orgulho tem na vida, as pessoas querendo estar certas a todo custo. E eu posso dizer com experiência própria, porque por muitas décadas eu não podia sair de uma conversa sem provar que eu estava certo. Só que tem um detalhe, ao longo dessas décadas, eu perdi muitos contatos, muitos relacionamentos, porque no final não adiantava nada você estar certo e você não criar um ambiente de felicidade e bem-estar. Então, eu vou trazer outras frases de algumas da minha última retiro espiritual que eu tenho feito, para quem me acompanha, eu tenho feito um retiro espiritual aqui em São Paulo, pertinho da capital, que é em Nazaré Paulista, e é na Oca da Tribo Xamã, que é um espaço ecumênico, onde tem vários rituais, e dentre eles tem o ritual de Umbandaime, que é Umbanda com Santo Daime, e que dentro desse ritual tem a consagração de uma medicina da floresta chamada Ayahuasca, que nos leva a estados alterados de consciência. O que é que é interessante, gente? Estados alterados de consciência é quando você consegue abrir a sua mente e ter um aprendizado, porque quando a gente está no dia a dia, só no consciente, no que a gente precisa fazer na nossa correria do dia a dia, você não consegue ter um aprendizado tão profundo quanto quando você se conecta com essa essência do seu eu superior. Então, eu vou trazer algumas anotações que eu fiz. Onde tem boa vontade, as coisas fluem. A intenção, quando a gente coloca uma intenção, a gente cria uma energia para aquilo se manifestar. Fazer um pedido claro e ofertar aquilo que você gosta. Bom, a gente ama fazer origami. Olha só que interessante. Aqui, a porteira aqui do prédio, onde tem o escritório, onde tem o nosso ateliê, ela falou, nossa, eu conheço um segurança que adora fazer aqueles origamis de encaixar pecinha. E eu falei, poxa, me traz o... me passa o WhatsApp dele, o contato dele. E essa pessoa, que é muito humilde, né, um segurança, ele deixou isso na portaria e falou que era para deixar com o moço. Olha que riqueza. Então, riqueza é muito mais do que dinheiro, gente. Essa peça chama-se origami modular. O nome dela é golden venture. É o tipo de técnica onde você usa encaixe. E é muito comum, pessoas mais idosas, minha mãe adora fazer esse tipo de peça, e pessoas em presídio. É muito comum isso daqui. Inclusive, foi uma invenção de refugiados chineses que inventaram essa peça lá nos Estados Unidos, quando estavam presos por tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Mas, ofertar o que você gosta, olha que coisa bacana. Quando você oferece o que você gosta, você cria uma energia de fazer se manifestar aquilo que você quer. Outra coisa muito importante. Márcio, mas a gente vive num mundo cheio de cobranças, cheio de obrigações, então é muito fácil falar ser você mesmo. No meu ambiente de trabalho, eu não consigo. Aí é uma questão de crença. Por quê? Você se manifestar do jeito que você é, é como aquela frase do Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, ao invés de esperar que o chefe, os colegas de trabalho mudem, quando você muda, tudo muda ao seu redor. Isso vale tanto para o ambiente quanto para o passado, porque muitas pessoas vivem no passado revisando e reclamando e voltando a coisas que já estão no passado. Mas você pode ressignificar aqui dentro vários acontecimentos do passado. Tanto é que basta lembrar que situações que você tinha muita raiva de alguém, quando você foi lá conversar e entendeu que uma determinada situação, ela nem tinha recebido a mensagem ou tinha acontecido alguma coisa muito grave na família dela e por isso ela não pôde cumprir aquele compromisso com você, você ressignifica e deixa de ter aquela raiva da pessoa. Mas você pode fazer a todo momento essa mudança de crença dentro de você. Então, eu costumo dizer que, na verdade, a gente vive entrando numa... Todo dia a gente morre e renasce. Todo dia a gente... Toda vez que você tem uma crise, você atravessa essa crise e você sai diferente, mais forte. E aí tem uma frase que eu gostei muito que me veio nesse último retiro, que foi a borboleta sai do casulo sozinha. Então, muitas vezes, você quer ajudar alguém e essa pessoa nem pediu ajuda. E é como uma história que diz o seguinte, uma pessoa estava vendo a borboleta sair do casulo, aí ele foi lá e falou, acho que ela precisa de ajuda. E foi lá e cortou o casulo. Aí a borboleta saiu do casulo. Só que a borboleta saiu do casulo e as asas ficaram molhadas. Porque aquele esforço da borboleta de sair do casulo é que faz as asas secarem e ela poder voar. Então, naquela ajuda, que não foi uma ajuda, na verdade, foi uma coisa muito do ego, de certa forma, de falar, nossa, deixa eu mostrar que eu sou bom. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque, às vezes, há uma diferença entre a ajuda genuína, quando alguém pede ajuda, e aquela ajuda quando você tem ali alguma coisa querendo mostrar, olha, como eu sou superior. Isso é um dilema que todos nós enfrentamos. Então, deixe a borboleta sair do casulo sozinha. Assim como você, quando é a borboleta, perceba quando você precisa fazer esse esforço ao invés de pedir tanta ajuda para as pessoas. E eu sou um ser espiritual em busca de si mesmo. Acredito que essa é a grande busca. Quando a gente tem essa consciência, a todo momento, quando vier algum conflito, você lembrar que nós somos esse ser espiritual que fica aqui dentro da nossa cabeça ali, o ponto onde esse ser superior reside. E aí, todo conflito é um aprendizado. Essa é outra coisa muito importante. A todo momento, em qualquer situação de conflito, você perguntar o que eu posso, o que eu devo, e o que eu devo aprender com essa situação. E a melhor maneira, tem uma frase famosa do Peter Senge, que é um grande administrador, que diz que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E eu ressignifico essa frase escrevendo, a melhor maneira de construir o futuro é lembrar dele. porque, afinal de contas, passado e futuro, tudo isso são ilusões. Porque, de certa forma, quando a gente olha e você lembra de algo no futuro, é até esquisito, mas você fala, nossa, eu sou essa pessoa mais poderosa, ou eu sou... Quando você tem uma visão de você mesmo no futuro, mas como se fosse no passado, como se já tivesse acontecido daquela situação que você tanto deseja, aquilo para o seu cérebro é como se fosse assim, você já é essa pessoa, você já criou esse projeto. Então, você consegue criar aquele futuro que você lembrou como se fosse uma notícia que já aconteceu. Então, faça esse exercício, escreva uma notícia de futuro daqui a um, dois, três anos de algo que você deseja muito, agora. Mas, ao invés de falar no futuro, você fala no passado como se já tivesse acontecido. e ajudar as pessoas a sonharem, energia é fé. E uma coisa interessante, eles falaram também, veio um trabalho muito bacana com algumas entidades, que é assim, quando você dobrar um origami, vou dobrar um origami agora, por exemplo, do coração. Então, você pode, e eu faço isso de forma inconsciente, mas agora eu faço de uma forma mais consciente. quando você dobra um origami e oferece para alguém, você está colocando ali uma energia e uma intenção. então, quando você fez algo com as mãos e você dá para uma pessoa, você criou ali um amuleto. A gente pode dizer que esse amuleto chama-se patuá. tem até algumas músicas que tem carrega o meu patuá. Então, o patuá passa a ser um amuleto que você oferece de presente para as pessoas. Quem tem propósito tem foco e quem tem alegria tem foco também. E crianças tem foco. E abrace a sua dor com carinho. Então, todo momento que você tem alguma dor, porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, é uma grande verdade, porque tudo aquilo que acontece a gente acolhe e sente a tristeza do momento, mas a gente não precisa prolongar isso durante anos. E para encerrar esse vídeo, eu quero trazer aqui um aprendizado que eu tive com Matias de Stefano, que é um argentino que tem as memórias das suas vidas passadas. Mas é uma longa história e eu vou falar dele agora. Mas ele falou sobre a manifestação. Que para a gente manifestar algo no mundo, a gente precisa ter alguns alinhamentos, por exemplo. o que você pensa, o que você sente e o que você faz precisam estar alinhados. Ele fala do positivo e do negativo. Ele fala a mão direita, o positivo, tem a intenção, tem o propósito, o que te move. Por exemplo, fazer origami é o que me move. É ajudar os outros origamistas a também acreditarem que podem viver na sua paixão. Conectar pessoas através da arte do origami. Através dessa arte milenar japonesa como o Tsuru, que é esse pássaro mais famoso. Então, o propósito é algo que move. O negativo são os recursos. O que é que eu preciso? Dinheiro para pagar o aluguel, para pagar o material, para pagar papel, para pagar os origamistas, para a gente poder ir para eventos. E aí, quando você junta o positivo e o negativo com a intenção do coração, você cria arte. isso são palavras do Matias e da Stefano em um dos vídeos sobre manifestação. Aí eu falei assim, caramba, que coisa maravilhosa. E para melhorar ainda mais, ele falou o seguinte, o positivo e o negativo, eles não se... eles... é como um fluxo de energia. Então, esse fluxo, ele tem um padrão. Esse padrão é um padrão toroidal. porque quando a gente tem os chakras, ele explica que quando está desalinhado, as energias dos chakras vão desalinhados, sem uma ordem. Mas quando esses chakras estão alinhados, a energia flui para cima e depois dá a volta e volta, como se fosse um campo eletromagnético e em forma de toroid. E aí, não podia deixar de ficar fã do Matias porque essa peça, que é o meu origami mais... um dos mais conhecidos, é um toros de origami. porque ele é como um fluxo de energia onde você concentra, expande e depois volta e continua. É um fluxo contínuo. Então, pessoal, fica esse convite. O poder de ser você mesmo, de você ser autêntico, é aquilo que vai trazer o seu diferencial. E para fechar esse vídeo, eu coloco um desafio, que a lei do Dharma é a sétima lei espiritual do sucesso, segundo o Depakiraj, Chopra, e a lei, onde diz que todas as pessoas têm um talento único e uma forma única de expressá-lo. Então, comenta aqui embaixo qual que é o seu Dharma, qual é aquilo que te deixa em flow, em estado de fluxo, que você não vê o tempo passar. Pode ser um esporte, pode ser arte, mas, com certeza, tem alguma coisa que, se você não lembra, volta para a infância porque deve ter, com certeza, alguma coisa que te deixe em estado de flow. E a partir do momento que você descobre um jeito de expressar esse seu talento, você vai, estará caminhando nessa lei do Dharma, de você criar algo único e uma forma única de expressá-lo. e aí você vai descobrir o poder de ser você mesmo e de expressar a sua autenticidade. Gratidão, Namastê, On Shanti, como diz na Brahma Kumaris, e nos vemos nos próximos vídeos. Agradeço se você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e dar uma pesquisada aí no meu canal do YouTube que tem bastante conteúdo interessante. Gratidão e até o próximo vídeo.